Vamos lá, Rosinha Malhas e Meias no Shop Tour, Rua Talhado 355 na freguesia do Alvila Palmeiras, altura do número 1000 da Avenida Inajá de Souza. Telefone de plantão? 266-2732. Este é o Luiz da Rosinha Malhas e Meias. Vamos lá, jeans infantil com cinto tá quanto? 190 cruzeiros. 190 cruzeiros. Esse moletom infantil, numeração dele, qual que é? 2 a 14, 150 cruzeiros. 150 cruzeiros somente o moletom infantil. E esse conjunto infantil faz quanto? 1 ao 3, 490. 490 somente, olha só na Rosinha Malhas e Meias. Conjunto infantil a 490. E esse outro aqui, numeração dele, qual que é? 2 ao 8, 790. 2 ao 8, 790. Tem muita variedade ou pouca, Luiz? Quanto quiser. Atenção, atenção. Conjunto de moletom adulto faz quanto? 990. Com a calça e a blusa. É o conjunto, né? É o conjunto. 990. Muita variedade. E o moletom adulto, quanto que tá saindo? Só a calça, 390. 390. 390, 390, 390. Caixa de lenço tá quanto? 49. 49, 49, 49. A caixa de lenço. E olha só a mamata. Meia calça trifil. Esse preço não dá pra acreditar. Sabe quanto? A senhora que rasga a meia tris por quatro, quanto tá saindo? 49 cruzeiros. 49 cruzeiros. 266-2738. O telefone da Rosinha, Malhas e Meias. Talhado 355, na freguesia do O.